A Previdência Social Francesa vai parar de reembolsar a homeopatia dentro de 18 meses. O anúncio foi feito pelo governo após uma pesquisa da Alta Autoridade de Saúde indicar que não há evidências de eficácia suficiente dos produtos. Até agora, esses medicamentos eram reembolsados na França em 30%. A partir de 1º de janeiro, serão em 15%. Em 2021, essa taxa cairá para zero. A homeopatia foi criada no final do século XVIII. O método consiste em curar por substâncias vegetais, minerais ou animais que causam sintomas semelhantes à doença, com minidoses. Mais da metade dos franceses já usou produtos homeopáticos várias vezes, de acordo com uma pesquisa de 2018. No ano passado, a homeopatia representou quase 127 milhões, de um total de cerca de 20 bilhões de euros para o conjunto de medicamentos reembolsados. Na Europa, o status da homeopatia varia. Na Alemanha, é amplamente praticada e reembolsada. O sistema público britânico recomendou em 2017 que seus médicos deixassem de prescrevê-la. Na Espanha, é pouco praticada. E Madrid pôs em prática um plano para lutar contra as chamadas pseudoterapias. Laboratórios franceses pediram uma moratória sobre a questão em um debate parlamentar. O grupo Boarron, líder mundial em homeopatia, afirma que o fim do reembolso ameaça 1.300 postos de trabalho.